Olá pessoal, garanto que vocês estavam com saudade de mim nessa semana, eu acabei não postando vídeo, eu estava trabalhando demais, eu estava atendendo muita gente, então essa semana não consegui postar vídeo, mas estou sempre pensando em vocês e vim trazer essa simpatia maravilhosa que vou estar ensinando para vocês hoje. É uma simpatia que já está um pouco batida, todo canal quase tem, é uma simpatia antiga, mas gente, é uma simpatia maravilhosa, é uma simpatia super poderosa, pode fazer com toda a sua fé, se você precisa de um emprego, se você precisa abrir seus caminhos, se você quer que seu amor volte, se você quer namorar sério, essa simpatia serve para basicamente tudo que você está precisando e é a simpatia dos três dentes de alho, muita gente já conhece, muita gente já fez e sabe que ela funciona. Pessoal, eu não vou pegar alho aqui porque eu tenho pavor de alho por causa de, que foi assim, quando eu era pequena, estava com dor de dente, estava com uma cara e criança não gosta de ir no dentista, uma dor de dente, menina do céu, uma dor de dente, eu não sei nem descrever. Daí eu fui falar para a minha mãe, eu estou com dor de dente, sabe o que a minha mãe fez? A minha mãe pegou um dente de alho assim, porque o alho ele é analgésico, ele corta a dor e a minha mãe socou esse dente de alho na minha boca. E inclusive até hoje eu tenho até trauma de dente de alho assim, eu gosto de comida com alho, beleza, só que se eu estiver comendo na comida, eu achar um pedaço de alho para mim já acabou a janta, já acabou o almoço, já acabou tudo. Então eu não vou pegar em alho aqui, porém eu vou estar ensinando. Vocês vão pegar três dentes de alho bem bonito, três dentes de alho lindos, os dentes mais bonitos que vocês verem, vocês vão descascar com todo carinho normalmente esse alho. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar esses três dentes de alho e colocar na palma da mão de vocês e vocês vão mentalizar o que vocês querem. Três pedidos, eu quero um emprego, eu quero um emprego bom, especifica viu, vocês querem um emprego, vocês pegam um emprego ruim. Eu quero um emprego bom, que o salário seja bom, que eu me dê bem com todo mundo, que eu seja feliz nesse emprego. Eu quero que meu marido me assuma, que ele me assuma para toda a família, que ele goste de mim, que ele só tenha olhos por mim. Eu quero que meus filhos tenham saúde, que eles tenham felicidade, que eles sejam bons na escola, eu quero dinheiro, eu quero que as coisas melhorem. Três pedidos, pelo amor de Deus, né? A gente vai pedir coisa plausível também, vocês vão pedir coisa boba, não vai acontecer. Por quê? Porque simpatia, ela ajuda, ela não faz milagre. Então vocês vão fazer com toda a sua fé. Daí vocês vão pegar esses três dentes de alho, vocês vão guardar numa gaveta, aonde ninguém veja no seu quarto, em algum lugar deixar os três dentinhos de alho. No dia seguinte, vocês vão colocar esses dentes de alho em um vaso novo, bem bonito, sem planta alguma, somente com a terra e você vai deixar lá. E quando esse alho brotar, você vai colocar água, você vai cuidar com todo amor, sempre lembrando do seu pedido, sem pressa, sem ansiedade. E quando esses alhos brotarem, os seus pedidos começarão a se realizar, se não estiver realizado já. Pessoal, faça com fé, vamos deixar aquele super like aqui no canal, tá? Obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, faça com fé, vamos deixar o próximo vídeo.